Música E aí, e aí, e aí, faz a sua pegada, faz a sua pegada E aí, e aí, e aí Segura, segura, segura Segura a mão, Karina Ó, não adianta você falar em cima, se não tivesse pegada lá Não adianta você falar em cima, se não tivesse pegada lá E aí, e aí, e aí 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 Vai garoto, agora, 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 vai Vai, vai, segura, segura Para trás, para trás Karina Tá se pinturando em você Vamos lá, esquece agora, vamos lá E aí 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 E aí